E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez é o João Paulo e hoje eu vim trazer mais um vídeo sobre o Weed pra vocês. Bom, esse vídeo vai falar sobre como melhorar o drop da sua CC. Bom, a primeira dica pessoal é a cidadania. Primeiro a gente tem que verificar se a gente é cidadão do canal. Vou colocar aqui, lixinho 182. Eu sou da cidadania 6, do canal 6 e eu estou no serve 3. Bom, pra efetuar aqui a gente faz isso aqui. Fim Cidadão, a gente digita esse comando Fim Cidadão. Eu não faço mais parte do canal 6, cidadania 0. E agora eu vou clicar aqui na quipita. Você se cadastrou nesse servidor. Diminuiu um pouquinho do meu Gold, né? 10kk. E essa seria a primeira dica. A segunda dica pessoal... seria a questão do... das joias, né? No set. Como assim joias no set? Bom, você vem aqui, ó, na Lucy, no NPC Lucy. clica aqui nela. E você vai jogar gemas de drop nela. No seu set, no caso. Qual seria a gema? A gema de diamante. Colocar aqui 2, 4, 6, ok. De XP, ó, vai passar pra drop. A minha tava com a gema de coral, no caso. Ok. Só jogar, só vai mudar o efeito... de... de XP, no caso, pra drop. Bom, e finalmente a terceira dica, né? Bem rápido aqui... Seria a fada azul. Eu costumo usar ela em eventos. Pra aumentar a minha probabilidade de drop. Aqui vai aumentar a probabilidade em 32%. E seria só isso mesmo. Um vídeo bem rápido, só pra explicar como... ter uma probabilidade maior de você garantir o seu... seu drop, né? Principalmente em eventos. Se você gostou, clique no joinha, né? Se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, né? Confira os outros vídeos da série do Wii, pra ficar por dentro. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Valeu, muito obrigado.